Preços derretidos até 50% vai até sábado aqui na Container Baby Kids. Até sábado mesmo? Conta pra mim, Mônica. Bom dia. Bom dia, Solange. Vai até sábado, só que tem um diferencial aí. Vai estar tudo de verão com 50%. Tudo que eu tenho na loja? De verão, sim. Você tá brincando? Não, verdade. Então, pessoal, aproveita, né? Até sábado, hoje é quinta-feira, tudo de verão até 50%. E vai dividir também isso daí? Esse valor à vista, piques ou débito, né? Dinheiro e crédito 40%, mas também é um bom desconto. Bom não, é um ótimo desconto. Então, gente, ó, verão e nós temos ainda muita coisa de verão aqui pra você. Olha só esse vestido. Ah, é um macacãozinho. Um bode vestido. Um bode. Daquele material de piquê que imita a camisa polo. Lindo, né? Esse. Esse também é um tapa-fralda com o bode. Também tá com 50 até sábado. Até sábado. Isso, esse conjuntinho que também é super lindo. Apaixonei, papai. Também com 50, um conjunto de três peças, tá? Só pra mostrar um pouquinho do que ainda tem na loja. Então, gente, aproveita. Vamos pôr pra lá esses, né? Aproveita que aqui toda a loja com 50% até sábado. Você pode pedir a sacola, a Mônica monta pra você, leva até a sua residência. Fica tranquilo, tá? É até sábado, né, gente? Depois não adianta mais reclamar o leite derretido. É, até sábado. Ficou mais de um mês com a promoção. Então, assim, todo mundo ainda pegou. Tem um pouquinho ainda. Mas já chegou as roupas de inverno aqui na container, né? Porque nós temos que aproveitar. Hoje nós vamos falar de roupa de inverno porque o inverno tá aí, né? Esses pijamas pra dormir não tem melhor. Conta pra mim. Olha, esse pijama é aquele que as mamães gostam pra um dia mais friozinho, de soft. É uma peça inteira, uma peça única, né? A criança não se descobre. Olha só as estampas. E tem tamanho grande. É até o tamanho 12. Ah, você tá brincando. Olha! Até o tamanho 12? Meu Deus do céu! Peraí, vamos pôr pra lá, né? E esses daqui? Fala pra mim. Esse é aquele que também as mamães gostam muito. Uma malha mais fininha. Por R$ 39,90. Esse é um conjunto já, né? De inverno. Pra bebê, ele vem a toquinha junto, então. Tem a estampa de dino, né? Que os meninos gostam. E a toquinha. Esse daqui tem que estar com o pezinho. Esse vem com o pezinho. É um de soft, super fofinho, ó. De urso. Pros meninos. No friozinho. Criança não passa frio. Isso daqui é um charme. Esse é um charme. É um coletinho avulso. Com a camisa de manga longa. Porém, essa camisa dá pra você dobrar. E tem o botãozinho pra deixar a manga mais curta. Então, se fizer calor, pode encurtar a manguinha. Então, é uma graça. Essa daí é uma camisa de... Ela tem elastano, então ela estica. Imita jeans. Essa daqui é um conjunto, né? E ele tem uns detalhezinhos, ó. De cachorrinho. Bem fofo, né, meninas? Esse daqui, ó. Ele tem a toquinha que tem orelha. Por dentro. Ele é todo flanelado. Então, um acabamento perfeito. Esse daqui já é um conjunto... É, pra adolescente, ó. De malha canelada. Uma menina um pouquinho mais velha. Uns 9, 10 anos. Meia estação também. Dá pra um dia que não tá tão frio. Esse daqui... Olha que luxo. Com a calça xadrez e o body, né? Esse daqui é um bodyzinho, ó. Então, pra um dia que não tá muito frio. Dá pra colocar e a criança fica linda. Agora, olha essa estampa. Desse macacão. Lindo, né? Tem uns tons de neon. E aqui o pijaminha das meninas. Por 39. Essa estampa linda de coração também, olha. 39? 39. Aquela malha fininha que as mamães gostam. E o pijamão de soft. Também que faz sucesso aqui. Todo inverno a gente tem que ter. É uma peça que vende muito na loja no inverno, né? E tem várias estampas. E vem até o tamanho 12. E é enorme. Quase serve na gente. É enorme, porque é difícil você achar, né? Porque no frio as crianças se descobrem, né? Se descobrem. Esse daqui é uma peça única. Então, a mamãe pode dormir tranquila, que o bebê vai estar sempre coberto. Então, aqui na container já chegaram roupas de inverno, tá? Vocês aproveitem. Porque realmente, como que funciona aqui? Divide, manda sacola. Aqui na Lourenço Prado. Conta pra gente, amor. Ó, nós ficamos na Lourenço Prado 809. Perto aqui do Topiá, aqui do Chico Mineiro. A gente manda sacola sim. A primeira sacola, o cliente vem na loja. Depois a gente leva a sacola, entrega. Então, é bem facilitado. Então, gente. Ó, até sábado, o preço tá totalmente derretido. Toda loja de verão, até 50%. Mas você já pode aproveitar e comprar um pijaminha aí, né? Uma roupa de inverno, não é verdade? É verdade. Logo que já começa a esfriar, então a gente já tem. Então, vem pra onde? Container Baby Kids. Tchau, 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 tchau.